Olá, tudo bem? Hoje, 17 de janeiro, quarta-feira, eu sou o pastor Elton, passando aqui para orar por você. Sabemos que temos um Deus que atenta o nosso caminhar e Ele tem todo o poder para nos socorrer, por isso podemos clamá-lo. A você, na manhã deste dia, que precisa de um socorro do Senhor, talvez uma crise enfrentada na família, talvez filhos que não atentam para as ordens ou a autoridade dos pais, isso faz com que você saia de casa hoje para trabalhar preocupado. Nesse momento, podemos clamar o nosso Deus que é o Senhor da família, nele nós podemos então pedir socorro. Oremos, ó Deus, o Senhor que é o autor da família, quem instituiu a família para o bem da sociedade. Neste momento, clamamos, ó Deus, por aqueles que nos ouvem e precisa de um socorro do Senhor dentro de casa, talvez uma crise familiar, relacionamento entre pais e filhos. Ó Deus, tenha compaixão, o Senhor pode socorrer, o Senhor pode livrar aqueles, ó Deus, que vêm enfrentando essa dificuldade. Não deixe que a família se deteriorize, ó Deus, se perca nas aflições deste mundo. O Senhor pode trazer alívio e paz ao coração de um pai e de uma mãe aflito. Abençoa os nossos filhos. Assim oramos, ó Deus, no nome doce e bendito do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e guarde a sua família. Um grande abraço.